O município de Timbó decretou o estado de emergência em função das chuvas que se abateram nas últimas horas aqui no Médio Vale do Itajaí. O prefeito Laércio de Merval Schuster Jr. está acompanhando todos os procedimentos da Prefeitura e Defesa Civil aqui no Samae de Timbó, onde a Defesa Civil está instalada. Prefeito, qual a situação de Timbó neste momento em função das chuvas? Olha, Evandro, nós estávamos já desde ontem nos programando para o dia de hoje, porque nós estamos tendo uma sintonia muito grande com a Defesa Civil do Estado. Hoje nós estávamos com a nossa Defesa Civil toda montada desde as três horas da manhã. A cidade, no finalzinho dessa manhã, nós decretamos estado de emergência, como você disse. Nós paralisamos as nossas aulas na par da tarde, amanhã de manhã. Temos postos de saúde que não estão tendo atendimento, estamos mandando também, que vão para suas casas, os servidores que estão sendo atingidos pela enxurrada. Enfim, nós estamos com dezenas de atendimentos, Evandro, e a gente está fazendo um pedido à comunidade. Nós temos todo o nosso pessoal, maquinário, veículos, caminhões na rua, tentando ajudar a nossa gente nesse momento especial da vida deles. Mas nós não conseguimos mais chegar a tempo e de uma maneira eficiente para ajudar essas pessoas. Então, a gente está pedindo para que hoje as pessoas que estão sendo atingidas por essa enchente, que elas procurem os vizinhos, os parentes, que possam lhe ajudar. Que a Prefeitura, a Defesa Civil como um todo, está bastante deficitária nesse apoio célebre que a comunidade precisa nesse momento. Prefeito, a maior dificuldade é os acessos a essas famílias devido aos bloqueios das estradas? A nossa única dificuldade, Evandro, está sendo o acesso, chegar a essas famílias, porque você pode perceber que as nossas estradas estão totalmente tomadas pelas águas. Então, a gente tem uma previsão ainda agora nessas 24 horas desse contato direto com a Defesa Civil do Estado e subir ainda mais 70 milímetros o nível da chuva. Então, nós estamos bastante apreensivos, mas toda a nossa equipe está bastante motivada e mobilizada para dar a melhor maneira possível atender toda a comunidade timoense. Prefeito, já existem pessoas desabrigadas. Elas estão sendo alojadas em algum local ou ainda não houve necessidade nesse sentido? Agora, nesse exato momento, acabamos de deixar pronto toda a associação dos servidores públicos da Prefeitura em total limpeza e em ordem para abrigar as famílias que precisam de alojamentos. Lá vai ter comida, serão bem tratadas, terão todo o aparato de serviços de curto prazo que precisam para restabelecer a sua vida nesse primeiro momento. Temos colchões, temos profissionais de assistência social, médicos, todo um aparato preparado para receber a nossa gente que acabou ficando desabrigada por causa dessa chuva. Prefeito, a gente sabe que a previsão é de chuva, mas existe algum levantamento ou projeção de quanto o rio ainda poderia subir? Olha, Evander, como eu disse para você, a projeção dessas 24 horas é de 70 milímetros, então nós já estamos próximos de 8 metros. Então, com certeza, isso deve chegar muito próximo de 9 metros de volume de rio. Nós estamos bastante atentos, a comunicação com a Defesa Civil do Estado está muito boa, só que nós chegamos num momento especial, num momento bastante delicado. A Defesa Civil do município, a própria Prefeitura, com seus servidores e toda a sua estrutura, não consegue mais fazer frente a isso que a comunidade precisa, que é que a Prefeitura esteja perto para, junto dela, resolver o seu problema. Então, a gente faz esse apelo para que todos os timboenses agora se deem as mãos, procurem se solidarizar e ajudar o nosso irmão, a nossa irmã que precisa da nossa ajuda. Prefeito, em questão de saúde e o contato com a água, existe alguma orientação nesse sentido para as pessoas evitarem o contato com a água? Isso é importante, né, Evandro? Eu acho que quem não está em situação das águas entrando na sua casa, devem ficar em casa, se deslocarem pouco também no nosso trânsito, porque você percebe que já nesse momento o nosso trânsito está começando a ficar inviável à mobilidade urbana, filas enormes, principalmente ali na área central. E as pessoas que estão tendo contato com a água, que infelizmente também através dela, fruto dessa enchente, pode trazer algum tipo de doença, que procurem logo em seguida o nosso posto de saúde e também o nosso pronto-socorro, que lá encontrarão profissionais que vão poder lhe ajudar nesse momento. Prefeito, além das águas, da subida dos rios, sempre há aquela preocupação, como ocorreu em 2008, dos deslizamentos. Existe alguma precaução nesse sentido, alguma orientação que a prefeitura está fazendo? Olha, nós estamos levando desde segunda-feira, nós sabemos os pontos críticos de risco da nossa cidade. Desde segunda-feira nós estamos acompanhando esses locais. Houve pequenos deslizamentos, graças a Deus, ali na Tifacol, em alguns ali na Mood. Então, toda essa situação, por enquanto, ainda está sob controle, mas nós estamos atentos, nossos profissionais estão desde a madrugada acompanhando esses lugares e torcemos para que, nesse caso, só a chuva venha a trazer essa dificuldade para a nossa gente. Prefeito, a Defesa Civil foi transferida aqui para o Samae. As pessoas que precisaram de algum atendimento, como devem proceder? Olha, Evandro, nós estávamos com o nosso QG montado essa madrugada toda no setor de obras. Todos os secretários estavam reunidos. Só que o setor de obras, ele também foi atingido por essa enchente que pegou todos nós. Não de surpresa, nós já estávamos preparados e também informando a comunidade. E nós acabamos de nos deslocar aqui para o Samae. E nós também mudamos os números de telefones. Já estamos divulgando na imprensa toda para que a comunidade entre em contato. mas, na medida do possível, isso que eu disse, nós conseguiremos atender. Porque nós estamos impossibilitados de trafegar pelas ruas da nossa cidade fruto dessa enchente. Prefeito, alguma orientação final para concluir para a comunidade nesse momento difícil que Timbó atravessa? Que nós, cada vez mais, Evandro, a gente consiga expressar o nosso sentimento de solidariedade às pessoas que precisam. Eu estou muito feliz, eu estava aqui fazendo um comentário. No nosso governo, desde que entramos, já aconteceu de tudo. Aconteceu calamidade pública, aconteceu enxurrada, agora o nosso governo está passando por uma enchente. O que falta é só dar vários meses de sol para que sejam contempladas todas as belezas da nossa natureza. Então, a gente busca, a gente pede ao povo timboense que, nesse momento de dificuldade que Timbó passa, que as famílias estão passando, que todos nós nos unamos para poder ajudar o nosso vizinho, que naquele momento está precisando muito da nossa ajuda. A prefeitura está tentando fazer o seu possível, todo o seu corpo técnico está tentando trabalhar da maneira melhor possível, mas nós, fruto de algumas dificuldades, não estamos conseguindo chegar a tempo para que as famílias tenham a nossa proteção. E aí a gente faz o apelo a todo o povo timboense que, de uma maneira solidária, como ele sempre foi, ajude os seus irmãos e irmãs a sair dessa dificuldade também.